Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como aumentar e diminuir o som do computador. Então pessoal, vamos aqui na barra de tarefa. Então a gente vem aqui nesse ícone, que é o ícone do som, e se a gente dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele, vai aparecer uma barra onde a gente pode estar aumentando e diminuindo o som do nosso computador. Perfeito? Olha aí pessoal, dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele, já vai abrir essa janelinha. O meu está 100% aumentado. E aqui nessa barrinha pessoal, a gente pode diminuir o som o tanto que a gente queira. E pode voltar a aumentar o som novamente. Pessoal, esta forma aqui também é muito simples e fácil. Ela pode ajudar bastante, porque de repente o atalho de teclado não funcionou no teclado, mas tendo essa opção aqui também é muito importante. Outra coisa pessoal, de repente o computador de vocês não tenha o ícone do som criado na barra de tarefa. Talvez esteja até desativado do sistema. E eu vou estar ensinando como ativá-lo e como criar o atalho dele para a sua barra de tarefa, para facilitar na hora de aumentar e diminuir o som do computador. Vamos lá pessoal? Então pessoal, para a gente achar as configurações é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse numa área da barra de tarefa, onde não tem nenhum ícone. Nós vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Vai abrir essa janela, a gente vem nessa opção aqui, que é configurações da barra de tarefas. E a gente vai dar um clique. Bem pessoal, aberta aqui a configurações da barra de tarefa, a gente vem aqui na barra e nós vamos descer até achar essa opção, que é ativar ou desativar ícones do sistema. E a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, abre essa nova janela, então a gente tem que procurar aqui o ícone do volume, perfeito? E observar se ele está ativado ou desativado. Se por acaso ele estiver desativado, então é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ativá-lo. Fazendo isso pessoal, a gente já ativa ele no sistema, perfeito? Agora vamos para o próximo passo. Vamos voltar aqui na setinha. Voltamos aqui novamente para essa janela, pessoal. Vamos descer aqui na barrinha. E agora a gente vem aqui em selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, eu já encontro aqui o meu ícone do volume. E ele está ativado para aparecer na barra de tarefa. Então, pessoal, é nessa janela aqui que a gente pode estar selecionando alguns ícones para estar aparecendo na nossa barra de tarefas, nessa parte de cá. São ícones do sistema. Então, pessoal, o meu está ativado aqui para aparecer na barra de tarefa. E eu vou desativá-lo só para mostrar para vocês. Antes, porém, deixa eu mostrar aqui. Observa que ele está aqui, né? Então, deixa eu desativar aqui. Desativei. Vamos voltar aqui. Ele já desapareceu. Então, quando eu o ativo novamente, ele já aparece na barra de tarefas. Aí, pessoal, fica muito fácil trabalhar, né? Então, essa é a forma, pessoal, de ativá-lo no sistema e de como fazê-lo aparecer na nossa barra de tarefas. Perfeito? Eu vou sair aqui. Agora, nós, com o ícone do som criado na nossa área de trabalho, é muito simples aumentar e diminuir o som. Então, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo e o mouse sobre ele, vai abrir essa janela e a gente pode estar aumentando ou diminuindo do jeito que a gente queira. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus